Programa VPSL, oferecimento, Hotel Luzeiro São Luís, um hotel completo, Loja Bom Tempo, espaços únicos, possibilidades infinitas, Manu Restaurante, uma experiência de sabores, evidência móveis e decorações, pode entrar, a casa é sua, e Tendresse. Perfumando sua vida. Olá, estamos começando mais um programa VPSL, o seu programa de entretenimento semanal com os principais acontecimentos do mundo empresarial e social de São Luís. Lembrando que o VPSL você acompanha toda quarta-feira, às 22h45 da noite ou meia-noite e 15h na TV Guará Canal 23 e aos finais de semana na Rede TV Maranhão, sábado 10h45 da manhã e domingo às 3h da tarde. O programa VPSL dessa semana começa a partir de agora. VPSL As mulheres elegantes de bom gosto e que são apaixonadas por bolsas e sapatos de qualidade, agora tem mais uma opção em São Luís da loja Coro e Companhia. E é com muito prazer que eu recebo a empresária Antonieta Ribeiro, franqueada da Coro e Companhia aqui no nosso estado, que hoje preparou um mini branco, um mini coquetelzinho aqui para receber algumas clientes e apresentar a nova loja como dito e cumprido. Verdade, Vivi. Na verdade, assim, é um sonho porque a gente estava buscando já essa chegada aqui no São Luís já há algum tempo, né? Já estamos há quatro anos, começamos esse trabalho aqui em São Luís no Shopping Rio Anil e chegamos agora com a expansão. Então, esse momento foi realmente assim de brindar, de apresentar a nossa nova loja que ficou linda, para que a gente possa ter mais essa opção da Coro e Companhia para todas as nossas clientes aqui em São Luís. E a Coro e Companhia aqui no Maranhão acompanha uma tendência que já está se firmando na Coro e Companhia Nacional, que é uma marca cearense, mas agora expandindo cada vez mais por todo o Brasil. Isso. Com essa nova proposta, a Coro, nesses últimos dois anos, nós crescemos muito. Então, nós já estamos em todas as capitais do Nordeste e também no Sudeste. Não só em São Paulo, como no interior de São Paulo, no Rio, no interior do Rio, já chegamos à Vitória também. E a nossa proposta, enquanto Coro e Companhia Franquia, é estarmos em todo o Sudeste até o ano que vem. Você que vive nas redes sociais, pode acompanhar o Instagram, arroba, couro e cia. Lá você confere as novidades também em primeira mão. Mas, dessa coleção que você tem agora disponível na loja, quais foram os itens que chamaram muito a atenção das mulheres? Produtos bem diferentes. Nós estamos agora com uma coleção de cintos belíssimos. A gente sabe que o cinto, ele dá aquele acabamento na roupa e faz um diferencial. Então, nós estamos trabalhando com cinto, nós estamos tendo uma aceitação muito boa. E as bolsas? Nossas bolsas são imbatíveis, não só de beleza, como de praticidade e de preço também. Então, na coleção da Coro, eu acredito que todas as coleções a gente acaba se repetindo. A nossa bolsa é maravilhosa. E a loja Coro e Companhia, você já sabe que encontra agora no São Luís Shopping, com essa loja linda, incrível, novinha, esperando você, cliente, e também no Rio & New Shopping. Obrigada, Antonieta. Obrigada a você e aguardamos vocês no Rio & New Shopping, no São Luís Shopping. A Luciane Fernandes, que também veio hoje conhecer a nova loja Coro e Companhia no São Luís Shopping. Você que comentou que mora aqui na Ponta da Areia, fica agora mais fácil para fazer as compras dos produtos Coro e Companhia. Sim, eu já sou cliente desde a loja do Rio & New, adorei quando soube que a Coro vinha para cá, né? Já gosto dos produtos, são muito confortáveis, as peças são lindíssimas, sempre acompanho, cada coleção estou aqui, a Antonieta está de parabéns, a loja ficou muito linda. Luciane, dos produtos da Coro e Companhia, normalmente o que mais te chama a atenção? Qual é aquele item que você sempre tem no seu closet? Os calçados, são muito confortáveis, são leves e cada coleção sempre surpreendendo. Coro e Companhia, São Luís Shopping, Rio & New Shopping. Anny Rolim, cliente Coro e Companhia, hoje aqui já aproveitando para conhecer as novidades em termos de produtos que chegaram essa semana. Sim, vim prestigiar minha amiga Antonieta, que está de parabéns com a sua nova loja aqui no São Luís Shopping. Fora que eu não deixava de ir lá no Rio & New, mas aqui ficou bem melhor para a localidade, para poder vir e apreciar e também adquirir algumas peças. Anny, dos itens Coro e Companhia, normalmente quais são os produtos que você mais busca na loja? É difícil, viu? Eu gosto de todos, né? Porque eu gosto de combinar calçado com a bolsa, para ir trabalhar, para sair. Você já vai aproveitar e fazer algumas comprinhas? Com certeza, se eu estou aqui, eu vim para a XGA e com certeza eu vou adquirir alguma coisa. Coro e Companhia. Coro e Companhia. Olá, você do programa VIP SL, mais uma vez juntos aqui. Pois é, estamos fechando as malas e pronto. É só isso que precisa para ir viajar. Colocar as roupas dentro e pronto. Muita atividade, vou curtir demais. Tem uma série de normazinhas que você precisa prestar atenção. Inclusive hoje, para as viagens internacionais, que a gente tem viajado tanto, que bom, está mais possível, está bem próximo. Existem todos os limites, limite de peso, limite de volumes, aquilo que você pode levar para dentro do avião, o que você não pode. Eu, inclusive, lancei o meu livro mais recente, A Etiqueta Não Tira Férias, onde eu procuro abordar tudo isso, porque muitas vezes essas regrinhas mudaram. A gente não sabe tanto. Depois daquele 11 de setembro, tudo mudou voando pelo mundo. E é importante você se lembrar que a viagem bem organizada vai ser mais bem sucedida. Você vai aproveitar mais, você vai conseguir ir direcionadamente para os lugares e para as atividades que você quer fazer. E não ir perdido, perdido aquele turista que não sabe para onde está andando. Organize a sua viagem, porque ela vai sair mais barata, vai ser mais agradável e você, sem dúvida, vai desfrutar muito mais. Com todos esses detalhes pensados, amarrados e bem feitos, aí sim, é hora só de apertar o cinto, relaxar a poltrona e boa viagem. Até o próximo programa VIP SL. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você vai receber o design Luiz Carlos Matias, super conhecido aqui na nossa capital como Cacá. E que realiza vários projetos incríveis e que além de tudo isso é artista plástico, né Cacá? Com certeza. É uma carreira que vem de muito tempo já. Eu comecei primeiro com as artes plásticas, aí depois enveredei para o lado design. E hoje eu trabalho muito como designer. Mas não esqueço o trabalho do gosto pelas artes plásticas também, que é uma essência que eu tenho comigo mesmo. Cacá, você é um dos grandes parceiros aqui da loja Bom Tempo. Como eu citei, realiza vários projetos incríveis. Como é que você vê o mercado de imóveis planejados atualmente aqui na nossa capital? Olha, hoje São Luís tem uma gama grande de empresas que trabalham com imóveis planejados. E há bom tempo, hoje, ela te oferece de produto muita variedade em termos de laminados. As lacas são maravilhosas. Hoje você pode fazer qualquer projeto que você tem como viabilizar, devido ao mercado já te oferecer produtos de qualidade. E o Cacá hoje veio mostrar que ele também sabe colocar a mão na massa, literalmente, porque ele é super conhecido aqui pelos amigos por preparar jantares incríveis, pratos como hobby. E hoje você trouxe uma dessas receitas para apresentar aqui para a gente o que aconteceu, surgiu em uma ocasião de encontro com amigos. Foi até engraçado. Foi uma noite tomando um vinho com uma amiga e deu fome. Aí resolvi, ah, vamos para a cozinha ver o que tem e vamos ver o que a gente pode fazer. E aí começou, eu comecei a ver os materiais que ela tinha, fui abrindo geladeira, abrindo armário. E aí surgiu essa receita, que é uma receita que é feita com shiitake e pistache. E é uma massa que, acho que todo mundo vai gostar. É um molho bem interessante, diferente. Pois é, pelos ingredientes a gente já dá para perceber que é uma receita que vai ter um sabor bem diferente para o seu paladar. E a amiga que o Cacá está falando, que a gente conversou aqui nos bastidores, é a Tájila, que é um implanto odontista. É super conhecida aqui na nossa capital. Tájila, um beijo para você. A receita que surgiu na sua casa, aqui hoje no VIP SL. Com certeza, minha amiga. Especial para você. Cacá, e quais são os ingredientes necessários para essa massa? Olha, você vai precisar de um pacote de massa, que hoje eu escolhi uma massa do Sérgio Arno, que é uma massa que vende na taza. Dois pacotes pequenos de shiitake. No caso aqui eu estou usando desidratado, já hidratei ele com água. 150 ml de azeite, é um vidrinho pequeno de molho de soja, 200 gramas de pistache, duas caixinhas de creme de leite e cinco dentinhos de alho. E o queijo, para finalização, é à vontade. Você bota a gosto. Muita gente pode me perguntar assim, e o sal não tem nessa composição toda? Não. Porque o pistache já tem muito sal e o molho de soja. E uma pitada especial que foi, de acordo com o nosso encontro lá, que nós estávamos tomando o vinho, leva um pouquinho de vinho tinto. Um bom vinho tinto, tá gente? Se você tiver dúvida em qual vinho tinto utilizar, dá uma passadinha na taza, lá tem os vinhos da Vinta de Vinhos Express. Com certeza os consultores de lá de venda vão indicar um bom vinho tinto para você adicionar nessa massa. E seguindo a tradição original de onde surgiu a receita, que foi na casa da Tájila, a gente também vai degustar esse vinho maravilhoso da loja Taza, enquanto a gente prepara a massa. Com certeza, vamos degustar e daqui partir para a nossa receita. Kaká, enquanto a gente está aqui se preparando para começar, só vamos explicar de novo para as pessoas que é shiitake nem todo mundo sabe preparar, né? Há sempre algumas dúvidas. Se ela pode comprar o shiitake já hidratado? Não, não existe ele já hidratado. O shiitake você compra ou ele já, ele seco, desidratado, aí você, em casa, você hidrata. Com água, por exemplo, no caso desse, é um recipiente desse, que tem um pacote, você cobra ele todo com água, que aí ele vai absorver a água e hidrata. E o fresco, você só lava e fatia ele, bem fatiadinho. Deixa ele hidratando quando você coloca água por quanto tempo? No mínimo uma hora. Ficou a dica para você que está em casa, que quer aprender ou começar a preparar shiitake em casa. Então, vamos colocar a mão na massa, Kaká? Sim, vamos sim. O primeiro passo é o azeite. Uma boa quantidade de azeite. O azeite você já bota numa panela pré-aquecida e aí você tem que esperar ele aquecer mais um pouco para incorporar o alho. O alho eu não amassei, eu cortei em laminazinhas, que dá um sabor diferente e especial na receita. Você repara que o alho já começou a dourar, não pode deixar passar do ponto, porque se ele queimar, ele perde o sabor e aí estraga toda a comida. Aí tem que refazer e começar tudo de novo. Eu sou um pouco chato com todas essas dicasinhas, porque eu acho que é fundamental num bom paladar para você ter um resultado bom. Agora a gente vai partir para o shiitake. O shiitake não se coloca água, vai se colocando aos poucos. Olha o barulhinho. Após uns 5 minutinhos que o shiitake já incorporou com o azeite, com o alho, aí ele seca um pouco. Aí a água que eu hidratei o shiitake, eu não jogo fora, eu não desperdiço ela, porque eu vou utilizar ela agora para continuar mais acentuado o sabor do shiitake. E agora eu vou acrescentar o molho de soja, que é o tempero que vai dar o gosto nesse molho. O molho de soja você vai colocando aos poucos e sentindo de acordo com o seu gosto, com o seu paladar. Agora vai incorporar um outro elemento que é fundamental, que foi de como surgiu toda essa receita, que é o vinho. E o vinho também já é escuro e ele vai dar uma escurecida maior ainda a esse molho. Depois do vinho a gente coloca o pistache. O pistache é todo, são os 200 gramas de pistache mesmo, porque ele é o complemento do shiitake. Agora a gente deixa aqui por um tempo, porque vai cozinhar, porque o que era interessante essa receita é que o pistache ele muda. Quando você for degustar e sentir o sabor, as pessoas ficam até na dúvida se é pistache ou não. Porque ele muda o sabor, ele cozinha e fica de forma bem diferente. A gente deixa cozinhando então esses ingredientes por quanto tempo mais ou menos, Cacá? Por uns 15 minutos. Eu terminei de cozinhar o shiitake com pistache, aí eu vou deixar ele aqui um pouquinho, deixar esfriar um pouco. Aí agora eu vou preparar a massa, para poder a gente fazer a finalização do prato. A massa que o Cacá vai preparar hoje, gente, vocês até, fica como dica para quem gosta de cozinhar e conhece um dos renomados chefes, que é o Sérgio Arnon, ele desenvolveu essas massas que são massas artesanais. E tem de vários sabores que você encontra com exclusividade aqui em São Luís, na loja Tasa. Tem massa com sabor de azeitona, tomate seco, essa daqui é integral, que você escolheu hoje. São massas deliciosas e com dois minutos de preparo. É rápido. Você tem que estar com a água no ponto, fervendo uma água já com sal. E aí você coloca em dois minutos, ela está pronta. Enquanto a massa está cozinhando, a gente vai finalizar o molho, porque como ela é muito rápida, ela fica pronta rápida, já para incorporar ela ao molho. Para finalizar o molho, basta... Colocar o creme de leite, mas o fogo já desligado. Não cabote o creme de leite com ele fervendo, senão ele talha e aí não presta. É massa pronta, já colocado na travessa da qual nós vamos servir. Agora eu vou incorporar o molho. Colocamos o molho na massa. Vamos fazer umas aberturas para o molho penetrar. Pegar toda a massa que está no fundo. Vamos colocar o queijo ralado. Para você escolher um queijo parmesão bom, rale. Use a mão mesmo, porque queijo tem que jogar com a mão. E está pronta a nossa massa. Vamos agora experimentar essa delícia preparada aqui pelo Cacá hoje na cozinha. Bom tempo, vamos lá? Vamos sim. Cacá. Incrível. Nota 10. Aliás, nota 11, gente. Vocês têm que preparar em casa. Parabéns. Muito obrigado. Foi um prazer fazer e passar para as pessoas. Essa receita foi criada numa noite muito interessante. Gente, vale a pena. O Cacá, ele cozinha para os amigos dele, mas ele participa até de um grupo de amigos aqui em São Luís, que são pessoas gabaritadas quando o assunto é gastronomia, se reúnem sempre, fazem pratos. É uma delícia cozinhar. Não, é um prazer. A gente criou um grupo que se chama Top Chef e nós somos vários amigos. Aí sempre um vai cozinhar na casa, recebe em casa, cozinha, prepara e apresenta uma receita nova. E é bem interessante, porque aí, além de reunir os amigos, ainda degustamos bons pratos. Faça os seus contatos, as formas que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho como design e também como artista plástico. Olha, quem quiser o meu trabalho, pode entrar em contato comigo pelo meu celular, que é o que anda comigo sempre, que é 8144-6050, meu e-mail é o silmatuque, arroba gmail.com, e meu endereço é Avenida Sambaquis, número 6, Calhau. E para você continuar preparando esses pratos maravilhosos, a loja Taza mandou aqui para você um presente, um vinho, da Vintage Vinhos Express, que eu sei que você já conhece os vinhos da marca, para você degustar um jantar entre amigos. Muito obrigado, agradeço a Taza, que é uma parceira também. E para finalizar melhor ainda esse vinho, vamos brindar. Brinde. Enquanto a gente continua degustando aqui a nossa massa com pistache e chitaque, você pode conferir no site do programa VPSL www.vpsl.com.br essa receita incrível e preparar na sua casa. Até o próximo quadro Cozinha Bom Tempo, daqui a 15 dias, com mais um convidado especial. Obrigada, Cacá. Obrigado, Vivi. Foi um prazer enorme. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, preto. Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de ouro, Zé Maria. E, Dijé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Pra teu governo, Eider Lucena. Eu gosto mais é duas vezes. Somos um time, Dijé. E nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos que com chavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio-terno. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado. Nós estamos do seu lado. Transparência é um caminho sem volta. Há 25 anos, pessoas de bom gosto em São Luís adquirem produtos para trazer um quê especial ao seu lar na Fio Trançado Ambientações. Que é uma empresa de tradição no nosso mercado e que não deixa de sempre inovar. Por falar em inovação, a Fio Trançado traz uma grande novidade pra este ano de 2014 que com certeza você vai adorar. E pra falar sobre isso eu recebo a empresária Laura Sá, que é quem vai nos contar um pouquinho sobre a Fio Trançado Artesanal que acaba de ser lançada, não é Laura? Isso, exatamente. A gente resolveu trazer essa proposta de lançamento da Grife Fio Trançado Artesanal. São produtos que a gente já trabalhava, trabalhamos com isso há 25 anos. Portanto tem muita experiência envolvida, tem muita paixão envolvida. E nós resolvemos dar um patamar maior pra esses produtos que nós trabalhamos. O produto artesanal, ele é um produto muito especial porque ele é feito personalizado pro cliente. Então você pode vir aqui e escolher qualquer um dos tecidos que nós temos, que também são tecidos exclusivos, pra formar enxovais ou cortinas de tecido, almofadas, da forma que você desejar. Nós temos todo o know-how, toda a experiência e capacidade de orientar e fazer as criações pro nosso cliente. E também trazer ideias que venham de fora. De repente se o cliente se apaixonou por um enxoval de uma revista, a gente consegue reproduzir exatamente como está lá. E isso tudo graças a muita experiência que nós possuímos. E o que eu achei mais interessante é que a proposta do artesanal, como o próprio nome já diz, é uma coisa mais rústica. Pode ser também uma coisa mais clássica, mas vocês conseguiram unir o produto artesanal ao moderno, ao tecnológico. Sim, exatamente. Hoje em dia a gente trabalha em parceria com a Trilho Suíço, que é o que há de mais moderno em relação a acessórios, aviamentos e sistemas pra movimentar cortinas de tecido. Então hoje o cliente pode ter uma cortina de tecido, que é uma proposta clássica e aconchegante, mas ele pode vincular uma motorização, por exemplo. A Trilho Suíço oferece esse diferencial e o cliente pode ter as duas coisas junto, Vivi. Laura, pra que as pessoas possam ter uma ideia da variedade de produtos que podem ser produzidos com a grife Filtrançalo Artesanal, me fala sobre esses itens. Nossa, é muita coisa. O que a imaginação mandar? A gente trabalha desde cortinas de tecido, com vários modelos, trabalhamos com franzidores, cortinas Wave, que são cortinas muito utilizadas atualmente, são leves e bonitas. A gente trabalha com enxovais de bebê, enxovais pra quarto de casal, trabalhamos com almofadas especiais, assinadas. Nós também temos a tecnologia do bordado, então a gente consegue reproduzir qualquer bordado necessário, temos uma máquina dedicada pra isso, e todos esses quesitos fazem com que o nosso produto ganhe muito mais qualidade, e ele ganhe a cara do cliente, porque é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente consiga se enxergar naquele projeto, naquele produto, e que se sinta bem com o que tem dentro da casa dele. E uma outra possibilidade. Já pensou você ter na sua casa, no quarto do seu filho ou no seu quarto, um papel de parede incrível, e na personalização da coxa de cama, das suas almofadas, ter aquele papel de parede na íntegra ou detalhes dele? A Filtrançado faz isso? Sim, é perfeitamente possível, a gente consegue bordar, a gente consegue reproduzir com pintura, então o que sua imaginação mandar, o que você pedir, a gente consegue realizar. Então, entre esse ano de 2014, com a Grif, Filtrançado Artesanal, trazendo aquele detalhe todo especial para o seu lar. A Filtrançado Ambientações você encontra na Avenida dos Holandeses. A Filtrançado Ambientações Referência em hotelaria na nossa capital é, sem sombra de dúvidas, o Hotel Luzeiros. E é com muito prazer que eu recebo, mais uma vez aqui no VPSL, o diretor de operações da Rede de Hotéis Luzeiros, Dagoberto Silva, que é quem vai nos explicar um pouquinho hoje sobre as novidades, tudo o que o Hotel Luzeiros traz de bom nesse ano de 2014, né Dagoberto? Com certeza, Viviane. Eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, de conversar com vocês. E nós estamos bastante felizes porque o público entendeu qual é a proposta do Hotel Luzeiros e ser parte dessa comunidade, não só de ser um hotel para hóspedes que vêm de fora, mas realmente de oferecer aos ludovicenses uma opção a mais de entretenimento, de gastronomia e de eventos. Eventos não só sociais, como eventos corporativos. Por falar em gastronomia, nós já apresentamos aqui para vocês o almoço regional, que está sendo um sucesso, sempre de segunda a sexta-feira aqui no hotel. E a feijoada, que já está se tornando super tradicional, aos sábados. E é também a opção aqui do Lobby Bar, que é onde nós estamos hoje, que as pessoas têm optado para fazer o seu happy hour, reuniões aqui no Lobby Bar, e está à disposição do público de São Luiz. Com certeza. É um espaço super agradável, um espaço aconchegante, agradável para um bate-papo, para uma pequena reunião, para um encontro. Como você mencionou, a nossa gastronomia de segunda a sexta-feira, nós definitivamente decidimos pela opção da gastronomia regional. Então, todos os dias nós temos uma variedade de comidas regionais, o arroz de cuchá, a carne do sol, a pescada maranhense, a paçoca, tudo aquilo que nós gostamos no dia a dia de provar. E o nosso turista, o nosso cliente, o nosso visitante, também curte tudo isso. Então, isso nós temos à disposição de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a tradicional feijoada, que sábado a sábado está ganhando clientes, gente nova, a comunidade está vindo, gostando. Um som com um DJ, um DJ que toca aquilo que você quer ouvir, aquilo que você curte. Aquela música que você há dez anos ouvia, então aqui é a oportunidade que você tem, além de curtir uma feijoada, ouvir aquela musiquinha agradável, para terminar um final de semana muito gostoso. E o domingo é aquele tradicional almoço, domingo, hoje a gente mescla um pouquinho de tudo. Um pouquinho da comida internacional, da culinária, da gastronomia, um pouquinho da comida regional também, uma estação de massas deliciosa, e um DJ também para animar o domingão de família, onde você vem mais relaxado, com mais tempo, pode bater papo, tomar seu vinho, tomar sua cerveja e curtir um bom domingo e terminar a semana com chave de ouro. Sem sombra de dúvidas, o Hotel Luzeiros é o local ideal para você que mora aqui em São Luís e quer viver bons momentos. Além dessa possibilidade dos visitantes locais aqui de São Luís, para lazer, temos também a opção do Hotel Luzeiros como local para eventos, realização de grandes eventos e eventos corporativos, não é, Dagobé? Exatamente. Nós, desde a abertura do hotel, nós sempre procuramos oferecer às empresas, aos eventos sociais, o Hotel Luzeiros como uma opção para esse tipo de evento. Naturalmente, a primeira impressão, muitas pessoas acreditavam que era um local caro, que era um local inacessível. E pouco a pouco foram percebendo que não, que é uma excelente opção, é um local altamente preparado, muitas vezes já decorado, onde as famílias ou as empresas têm gastado muito pouco com isso. e as facilidades que nós temos, os apartamentos estão aqui disponíveis, a nossa cozinha 24 horas, alterações de cardápio, tudo isso, muito, muita facilidade. Então, os clientes, as famílias perceberam que é mais fácil fazer um evento aqui. E isso tem gerado, o boca a boca tem funcionado muito bem. Hoje nós temos uma demanda de eventos corporativos, segunda a sexta-feira, segunda a sábado, bastante boa. Estamos muito felizes e agradecidos aos clientes que já nos prestigiam, mas estamos à disposição de receber mais ainda. E aos finais de semana, os casamentos, aniversários, 15 anos, também estão surgindo. Todos que estão saindo aqui, felizmente, estão saindo felizes, estão saindo com uma sensação muito agradável de quero voltar. Então, eu convido a todos aqueles que têm esse evento, venha conversar com a gente. Somos flexíveis, sabemos e gostamos de negociar, e estamos preparados para receber o seu evento, seja ele social ou corporativo. Em relação à estrutura física oferecida pelo Luzeiros, quais são os espaços que as pessoas podem utilizar para realizar os seus eventos? Nós temos oito salões para realizar eventos. Desde uma pequena reunião de seis pessoas, até um grande evento para 800 pessoas. Nós temos um salão nesse piso do lobby, é um piso térreo. É um salão que acomoda até 800 pessoas, com um pé direito muito agradável, muito alto, com uma boa acústica. No nível lazer, no nível da piscina, eu tenho um outro salão que acomoda 700 pessoas, também muito agradável, para eventos onde a gente tem um outro formato que não necessite de um pé direito tão alto. Ele é um pouquinho mais baixo, mas é tão agradável quanto. E no piso mezanino, as salas menores, para reuniões de 30 pessoas, 40, 20 e até 6 pessoas. Então, a flexibilidade é muito grande. Um congresso, um workshop, uma reunião, para tudo isso estamos preparados. Além de toda essa disposição de espaços físicos adequados, o Luzeiros traz também uma novidade para esse ano de 2014, para eventos corporativos. Gente, eu tenho certeza que você que é dono de uma grande empresa vai adorar. Bom, nós, seguindo a tendência mundial da hotelaria, que é a tecnologia, os grandes hotéis, as grandes redes de hotéis estão buscando cada vez mais tecnologia para os seus produtos. Então, nós trouxemos para cá um produto novo, que é a videoconferência. Hoje, muitas empresas de grande porte já possuem a videoconferência, mas empresas menores, de médio porte, ou empresas pequenas, não têm. E essa é uma grande ferramenta, que vai gerar muita economia, vai reduzir o número de viagens, vai facilitar a comunicação. Então, nós adquirimos esse equipamento de videoconferência, onde nós podemos conectar, desde qualquer ponto deste hotel, até seis outros pontos em qualquer parte do planeta, uma videoconferência de alta qualidade, com uma resolução fantástica em HD, com um link de internet de 8 MB, se isso permite que não tenha queda de imagem, que o som seja perfeito, e essa conexão com até seis pontos. Esse equipamento já está disponível aqui no hotel, nós temos uma sala especialmente preparada para isso, mas podemos adaptar isso a qualquer outra sala. Se eu quiser fazer um evento, contratar um palestrante na cidade de São Paulo, ele trazer uma palestra aqui para São Luís do Maranhão, para 100 pessoas, eu posso fazer isso através da videoconferência. Se eu quero falar com o meu cliente, que está no Rio de Janeiro, através da conferência, o Face to Face, eu também posso utilizar isso de qualquer forma. E é um custo muito acessível, é um custo muito barato, muito mais econômico do que as pessoas imaginam. Eu mesmo já economizei quatro viagens que eu deveria ter feito a Fortaleza, não necessitei fazer viagem, resolvi todos esses problemas com o fornecedor, com o cliente, através da videoconferência. Então, eu convido todos aqueles que não conhecem, que venham aqui, venham fazer uma visita para a gente. Eu, pessoalmente, tenho o maior prazer de mostrar esse equipamento. E aqueles que já conhecem, venham utilizar, porque vale a pena. Tecnologia e inovação para o seu evento só no Hotel Luzeiros. Da Goberto, muito obrigada por receber aqui o VIP hoje. Eu é que agradeço, Viviane, a oportunidade de falar com o seu público e de mostrar um pouco mais do que o Hotel Luzeiros tem a oferecer. E você de casa já sabe, venha conhecer as delícias do restaurante do Hotel Luzeiros, venha curtir um happy hour delicioso com música ao vivo no lobby bar aqui do Hotel Luzeiros, passar um final de semana inesquecível com a sua família, com a pessoa amada, também na estrutura do Hotel Luzeiros. E faça o seu evento social corporativo aqui. Eu acendo embaixo. Hotel Luzeiros, na ponta do farol. O programa VIPCL de hoje está acabando, mas se você quiser saber mais informações ou entrar em contato com a nossa produção, você tem várias formas. Você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso Instagram, arroba Viviane Lima, underline VIPSL, ou curtir a nossa fanpage no Facebook, Viviane Lima VIPSL. Você também pode acessar o nosso site e blog através do www.vipsl.com.br ou entrar em contato com a nossa produção e departamento comercial através dos telefones 988-8188-4444 ou 9617-7171. Então, eu agradeço pela sua audiência todas as semanas aqui com VIP. Lembre-se, faça a diferença, seja VIP! Programa VIPSL Oferecimento Hotel Luzeiro São Luís Um hotel completo Loja Bom Tempo Espaços únicos Possibilidades infinitas Manu Restaurante Uma experiência de sabores Evidência móveis e decorações Pode entrar A casa é sua E Tentrece Perfumando sua vida A CIDADE NO BRASIL